E a terça-feira, a lorra e da fula em setembro, Força Armada pela Vizilância e a Residência Porta-voz Grupo Resistência Defende Justiça na Constituição, Ângela Freitas e a Bairro Formosa de Lei. Diretor Aza, José Luiz Oliveira, considera presença, agente e força de defesa, sida pela Vizilância e nessa atuação violenta. José Luiz Oliveira explica a atuação e a relação com Ângela Freitas e o grupo na Azenda, na atual manifestação, a seu estado e a lorra e da fula. A presença militar, ainda não é a relação com a declaração do comandante Ler e a lorra antes, ainda não é a medida que lamentável teve isso. A declaração do comandante Ler e da violência política, a violência política é a experiência de ver que o povo do Timor enfrenta esses tempos, em frente a estenda 6, estenda 7 e a e-lorra, divergences políticas entre Fertilins e Sera e o Barak-Mate, divergences ideias políticas em estenda 5, e a gente vê o que os homalos. Não é a causa do comandante Ler e da violência política. Né, não é a política política, não é. Né, não é a violência política. Agora, lamentável, teve-se também a declaração de comandante-força, não é que todos nós não deram força sobre a nossa nação. Vice-diretor da Fundação HAC, se estudo Santos até tem a sua nação proporcional, também a sua liberdade para a cidadã de Sira e a expressa Sira em Hanoi. Também se estudo Santos, o subpresidente da República, não deram uma nação, tem que já tomar mensagem em rumo para o público, não é uma rotulabelescente tão que a gente já expressa Sira em Hanoi. Se você quiser, mas a causa croata, o limão mamu, a expressa Sira em Hanoi, direto política ruma, mas retém a atuação com força, não é que a gente já está em lado proporcional. Mas que forçar Mara cela, não é que a gente já está em lado a terra, não é que a gente não está ouvindo, não é que a gente está em lado a terra, mas que a gente já está em lado a presidência da República, não deram uma nação, só cumprir mensagem em rumo, mensagem de povo. Mas que Força Armada Sira Néhalo Vizilância e a Ângela Freitas na residência, mas Beto ou Inlorum, que se parte a instituição de defesa Nian, se deu cató a informação com a razão no objetivo a gente Força de Defesa Sira, Bahá Lovizilância e a Fátima Nébá. Gasparina Sousa, Aniceto Leite, Zémen.